A dor da saudade, quem é que não tem? Olhando o passado, quem é que não sente saudades de alguém? Eu penso que o Mazzaropi, ele toca na essência, ele toca nas coisas simples, ele nos faz pensar sobre a realidade do nosso povo, sobre as diferenças, sobre o fato de não fazermos distinção, tanto social quanto de etnia, de raça. Eu penso que o Mazzaropi, ele é um artista genuíno e ele nos deixa contribuições riquíssimas para que nós possamos pensar tanto sobre a nossa realidade local como a nossa realidade nacional. Acho legal ressaltar que eu, como futura pedagoga, gostei de estar entrando mais em contato com a cultura dele, com um pouco da história dele, até para trabalhar isso com os meus futuros alunos, de resgatar um pouco desse momento que ele viveu, da pessoa que ele foi para aquela sociedade, porque ele foi uma pessoa de visão. Retratou também assuntos polêmicos para a época de uma forma bastante engraçada. E isso, com certeza, eu quero trabalhar com os meus alunos. Mazzaropi!